Boa tarde, mais uma vez a todos os presentes. Gostaria de dar meus sinceros sentimentos a todas as famílias florestanas que, perdendo seus ex-queridos, começar por Tia Zé, mulher do ex-coronel e prefeito de floresta, função da Universidade Ferraz, estive no seu enteiro ontem em Recife, foi um momento, foi uma perda grande, mas ela estava há vários meses já hospitalizada, atualmente na UTI, então foi um descanso para ela. Ela pediu para ser cremada e fez um pedido aos filhos para jogar as filhas delas em alguns locais. Na praia de Itamaracá, local que ela tinha em uma casa, residente lá. Nas fazendas dela, no Pai João, Itacaradu e no Poço do Ferro, antes de viver em, e no jardim da casa dela, que ela cuidava das plantas com muito amor e carinho. Quero agradecer também, nos sentimentos, a família do Iaxê, de Miguel Caetano, de Chico Silvio, de Chico Ferraz, de João Penteira, que faleceu hoje, em Belo Horizonte, mas foi enterrado aqui na nossa cidade. Então, são esses meus sinceros sentimentos. Gostaria de registrar aqui, e fico muito feliz, que a educação das escolas florestanas, em especial ao Júlio de Melo, que tirou em primeiro lugar... Obrigado.